Já de cara percebi que o joguinho deve ser muito bom Porque dá uma olhadinha pra cara desse A E aquele N ali na frente Eu tenho uma serra elétrica, é isso? Tá, o que eu tenho que fazer, mano? Eu vou junto com eles? Meu Deus, eles estão atirando nos caras Eu quero mais 10 horas, por que não? A gente precisa atirar em todo mundo Mais dois monstros Eu virei F? Como assim? Não tô entendendo nada, o que tá acontecendo? Alguém me explica onde é que eu tô? Mais monstros por 250 E mais tempo por 100 Vamos comprar mais monstros Oh, fui pra dois monstros Mais tempo? Aí aumenta a quantidade De horas aqui, horas pra quê? Tá bom, só vamos pra batalha Que a gente já vai entender Vamos juntar aqui, vamos ganhar mais tempo Ali a gente vai pegar Nossa, quase que eu não atirei no cara Eu tenho que atirar nos caras por algum motivo Eu tenho que matar esses caras aí, velho Aqui eu vou pegar mais tempo, aqui eu vou pegar mais monstros E ali a gente vai pra batalha final Contra a torre das pessoas humanas E nós somos os monstros destruidores E nós desbloqueamos um homem-aranha de massinha Mas eu não quero Agora nós temos portas se mexendo lá na frente, galera Os portais A gente vai entrar nesse daqui Eu quero muito Quero mais três monstros Nós temos Hug e Hug Sinistro o jogo Tô gostando até aqui Vamos pegar mais mil minutos aqui, ó Menos 10 horas Menos 120 minutos Era melhor, meu pai amado Foi sem querer que eu peguei 10 horas a menos é muita coisa 120 minutos são duas horas Ainda assim deu pra ganhar Então tá tranquilo A gente já pode ir pra próxima Mais 50 horas Claro que a gente quer Mais três monstros aqui E agora a gente vai bater nesses caras Vamos bater naqueles de lá Vamos pegar mais dois monstros pra ajudar a gente Eu não quero perder esse tempo Então eu vou desviar disso daí Mais quatro monstros Beleza E a gente vai pra batalha final aqui Contra os caras E tem um cientista gigante no time deles agora Meu amigo, o cara é bravo, galera Veio pra cima mesmo Ah, tá Agora a gente tem um babão azul com uma serra elétrica na testa E tem algumas missões aqui Opa A gente já tem dinheiro pra coletar de missões Hum, que bela lança Aí a gente tem aqui gacha Três tempos Beleza Esse gacha é isso daqui, ó Ah, nós conseguimos um bichinho aqui, ó Pra nós Pera aí que agora se eu pegar esse aqui Então ele tem que aparecer em algum lugar Onde que tá? Já vou ver Aí a gente tem aqui mais sorte Eita Roda da sorte aqui, ó Crispim Vamos girar ela Pra ver o que a gente pega Setentão de dinheiro Tinha skin sinistro aqui também pra gente pegar A cada 15 minutos a gente pode voltar Beleza Aqui o dia... Ô, tem dinheirinho diário pra pegar também Gostei Já fomos pra 2.700 E a gente tem uma loja Onde a gente pode pegar pets Hum, que beleza Aí tem aqui mais os personagenzinhos Pera, são os inimigos nossos esses personagens? E os itens que a gente tem Que no caso é essa serra elétrica Interessante, rapaziada E a gente pode ir pra uma nova partida agora 150 horas 75 horas Vamos vir aqui mesmo Agora tem os ninjas pra gente bater Beleza Os ninjas ficam mais bonitinhos, né? Mais 125 minutos Dividido 2 horas É isso? Ai, meu pai amado Não dá tempo de ver De ler e raciocinar É muito rápido Não dá tempo de fazer conta Mais 3 monstros Eu quero Muito obrigado Vamos quebrar isso daí E vamos pra briga com eles Olha o cientista malucão ali Gente Morreu na velocidade A velocidade da luz, bichinho Nós liberamos A massinha de modelar Batman Mas eu não quero pegar não Obrigado A gente pode colocar mais monstros agora Opa Mais um C Dá pra mesclar esses monstros aí? Ai, eu acabei clicando Vou ter que ir pro jogo Vamos pegar mais 300 horas Não vamos dividir Ai, meu Deus Aqui 250 segundos é igual a 2 horas 20 horas é igual a 20 horas Exatamente Mais 2 monstros Derrubamos o carinha ali Vamos bater nesses Mais 50 horas Claro Que a gente quer mais tempo E agora a gente vai pra batalha final Contra um cientista que não tem rosto Sinistro, cara, hein? Eu tenho 3.500 de dinheiro Eu posso comprar um desse Mais um monstro E posso comprar mais tempo aqui também Tá, eu comprei mais tempo Fechou Claro que eu vou começar escolhendo mais 200 horas Porque é mais Vem, seus caras tiram agora, rapaziada Vamos quebrar esse aqui Ou um que ficou pra trás ali E agora, esse cara que sobreviveu Tem um cientista aqui no meio Mais 200 minutos Claro que a gente vai querer 200 minutos Menos 200 minutos Mais 3 monstros Mais 2 monstros E agora a gente foi pra final Ô, louco Olha o cientista que veio agora Que sinistro Ainda bem que eu tô super forte E só agora que eu fui reparar Que nos meus monstros Tinha C, F e Tica Glamrock Tica Esse jogo é mais sinistro que eu imaginava E aquele pássaro ali na frente Gente Que é isso, véi? Ele vai comigo, gente Olha que pássaro top Dividido por 2 horas Não Meu pai amado Eu acabei com o meu tempo ali, galera Eu peguei errado Sem querer Tá, vamos vir pra cá Eu tenho um tempo ali Que conforme eu mato os caras Eu aumento o meu tempo Acho que é isso Mais 3 monstros Beleza E eu acho que ainda deu Mesmo eu fazendo a coisa errada lá atrás Eu podia pegar aquele pássaro Se eu assistisse uma propaganda Mas eu desliguei a internet Daí não dá, galera Tá, mas agora tem mais um carinho vindo com a gente ali Oxê A gente vai pegando as tropas pra ir ajudando Vou apertar esse botão Tá, volta, volta Ufa, ainda bem que voltou Mais 2 monstros É claro que a gente quer A gente não quer tirar monstro, não Vamos bater nos caras E agora você foi igual a batata E vai vir as tropas ali, ó Junto com o boss final E a gente consegue ganhar de boa E logo aqui na frente Já vai ter um monstro da hora De Hug Hug Cheio de zóio Beleza Pegamos mais horas Pegamos mais um monstro No caminho, ó Que é claro que a gente vai escolher Mais 3 monstros, né Peraí Divididos por 3 horas Menos 48 minutos Talvez seja melhor Ai, meu Deus Tá, eu dividi ali Eu acho que deu boa Minha escolha ou não Não sei, galera Não dá tempo de raciocinar, não Só dá tempo de mexer aqui E sair atirando igual maluco E parece que deu certo Porque eu tô cheio de monstros Deu muito certo Eu tenho 4 mil de dinheiro Eu posso colocar mais um monstro Dá umas bugadas na tela Assim, ó O que que tá querendo acontecer com você, jogo? Você tá tendo piripaque, é? Vai ficar com piripaque mesmo Tô nem aí O que importa é que você funcione Mais dois monstros Mais 13 horas Claro que eu quero mais horas Meu Deus Se eu não quebrar os troços Eu morro Não sabia disso, não Peraí, galera Que agora a gente já sabe O que acontece se perder Vamos vir por aqui Vamos tentar atirar rapidão aqui Tá, eu vou ter que passar, galera O cara ficou pra lá Eu não sei qual o prejuízo Que eu tenho disso Mas não deu muito bom Mano, meu time tá muito fraco, gente Eu preciso melhorar isso Atira, atira Tá, consegui explodir os caras Não sei não se agora vai dar, hein Eu cheguei com um time muito fraco Ali na frente Ainda deu, levei sorte GG Oxe, o negócio tá ficando cada vez mais difícil Vamos comprar mais horas aqui A gente tem 25 Beleza Level 12 Mais 27 horas Ok Mais dois monstros Peguei o laranjinho ali no meio do caminho Pra ajudar a gente A gente vai batalhar aqui Vamos fugir desse menos 600 Menos dois monstros Tá, vamos com menos dois monstros Mas não vamos diminuir as nossas horas Porque a gente não pode deixar as horas Acabarem ali Pelo que eu percebi Mais três monstros aqui E eu acho que deu certo Porque a gente tá entupido de monstros aqui no final Por mais que eles têm três bichão gigante Nossa, que susto Eu pensei que ia perder E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do joguinho novo Deus abençoe por assistir Não esquece de deixar o like Que é novo Se inscreve no canal Seja bem-vindo Fica com Deus, galera Tchau 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 Tchau